Música Voltamos com o Parlamento com Deus falando hoje a respeito de um grupo de mulheres amigas do lenço. A Natália, Vera, vocês desenvolvem um trabalho então a partir deste ano, mas vocês atendem, vocês recebem doações, vocês fazem palestras. O que vocês fazem nesse grupo para dar uma melhor qualidade de vida para essa mulher que descobre que tem o câncer de mama? É, tudo começou na verdade como uma brincadeira e virou uma coisa séria, porque a gente começou a ver que existe uma demanda de pessoas que estão passando realmente por esse tratamento e que querem ser acolhidas, que precisam desse acolhimento. E a gente começou a fazer eventos pequenos dentro da ilha, a gente começou com o café da manhã, íamos todas de lenço, eu no caso que estava fazendo tratamento, quem não estava tinha que ir de lenço, a senha para entrar era estar de lenço. E a gente se reunia, fazia café da manhã, fizemos um piquenique e com isso foi se agregando pessoas que estavam passando pela doença e que queriam esse acolhimento. A ideia esse ano do grupo é começar com as palestras de conscientização da mulher, palestras com o ginecologista, reunir um grupo, já estão chegando novas pessoas que têm câncer, que estão carecas, né? Nos eventos já estão vindo mulheres que chegam lá de lenço, aí botam o lenço rosa, nós passamos por ela o lenço rosa para ficarem todas iguais. Então é essa busca. É até de trocar ideias, né? E trocar sobre tratamentos, né? As experiências, por conta dos enjoos, por conta de todos aqueles sintomas que acontecem quando a pessoa está fazendo quimioterapia, cada uma diz o que ela sente, o que melhora. Porque às vezes para uma pessoa é a pipoca, para o outro é o gelo, para o outro é a limonada. Quer dizer, existem várias coisas que se pode fazer para amenizar os sintomas. Mas eu queria até, fugindo só um pouquinho das mulheres de lenço, eu queria contar um episódio que aconteceu conosco na igreja. O pastor da nossa igreja teve câncer. E ele avisou para a gente na semana seguinte, o cabelo estava caindo também aos tufos, que ele ia chegar. Na semana seguinte eu vou raspar a minha cabeça, porque agora já estou cheio de falhas. E aí está pior, vocês não se assustem. No meio do culto aconteceu, ele sem cabelo, careca. No meio do culto os presbíteros saíram, 16 presbíteros e diáconos rasparam a cabeça e entraram. Falando, nós somos um com o senhor. Então realmente, esse detalhe que os homens fizeram lá e uma mulher da nossa igreja, da igreja presbiteriana das Américas, foi uma comoção geral. Que foi o mesmo caso que aconteceu com a Natália em relação ao lenço. Claro que as outras mulheres não cortaram, mas as mulheres participam junto com ela e com as outras, de lenço, mostrando que há uma solidariedade. Porque Deus permite que a gente tenha doença, né? Ele permite. Mas ele incentiva que a gente se cure, que a gente se trate, que a gente busque as soluções. E é isso aí que esse grupo quer fazer. Mostrar para as outras pessoas que existem soluções e que tem força. As amigas podem dar força. E as outras que estão chegando, participando desse grupo, eles estão notando uma amizade, uma solidariedade que está acontecendo com as mulheres. Um acolhimento. O início da brincadeira foi assim. Comecei a conversar com as amigas para combinar de quando começasse realmente a necessidade de ela começar a usar o lenço, que todas estivéssemos e jamais ela ficasse um dia sozinha, chamando a atenção. A gente queria dividir justamente. Mas antes desse fato acontecer, eu estava em casa pensando. Existem várias campanhas no Facebook de câncer de mama. Tipo, você é um país que você gostaria de conhecer. Coloque apenas o nome. Aí, estou em Nova York, né? Ou estou em qualquer outro lugar. Então, aí, as suas amigas. O que é isso? Não, é uma campanha de conscientização do câncer. Pensando nisso, assim, eu vou fazer um texto, vou lançar uma brincadeira nesse sentido. Porque quando a gente começar a usar o lenço, as pessoas vão ligar a essa brincadeira. Não vão imaginar nem que esteja alguém com câncer no nosso meio. E essa brincadeira, eu coloquei no Face e tirei fotos minhas usando o lenço. E liguei para a Natália, porque eu estava tendo a dúvida. Sabe que ela vai gostar? De repente, ela não quer que ninguém saiba. E até conversando com a Cristina, uma amiga nossa muito chegada. Eu não sei, mas eu acho que é melhor, fica mais fácil quando você pode dividir. Você ficar aguardando, com medo que alguém descubra. É mais fácil, se torna muito mais leve. Enfrentar, né? Enfrentar. E ela saber que ela está enfrentando isso, ela tem que enfrentar. Mas nós estamos juntas, todas juntas. E aí eu liguei para ela, Natália, olha o Face. Aí ela olhou, gostou, curtiu. E daí, então, eu não coloquei o nome dela. Era para todo mundo. Daí as outras amigas dela, conhecidas, familiares, começaram a postar foto de lenço. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Até os homens postavam foto de boné, de gorro. As minhas amigas postavam foto de lenço e reuniam, tiravam foto e mandavam para mim. O pessoal da escola, toda a turma dos nossos filhos, todas as mães e os pais tiraram foto de lenço. Foi muito bonito. Os homens de gorro e colocaram no Face. E aí, com isso, surgiu a necessidade da gente, pô, vamos criar uma página, então, nessa rede social só para a gente. E aí, eu criei, na verdade, a página Mulheres Amigas do Lenço. Quem quiser curtir no Facebook, está lá. E tem todas as nossas fotos. E outras no Brasil que já estão compartilhando com elas. São mulheres de outros estados que estão compartilhando esse momento, que mandam mensagem. Que o importante mesmo é a autoestima, né? Então, Natália ficou maravilhosa durante o tratamento, combinando seus lenços com seus looks. E é isso que a gente quer passar também com os óculos. A maquiagem é muito importante, né? Como já diz uma Flávia Flores, né? Todas as mulheres carecas que fazem quimioterapia sem ter seus acessórios são o quê, Natália? Bichinho de goiaba, não é? Bichinho de goiaba. E vocês recebem doações, por exemplo? Agora, no mês de outubro, muita gente cortou o cabelo e doou ou para salões ou para instituições, justamente para os salões repassarem para crianças e mulheres que queiram ter cabelo, fazer uma peruca. A gente desachou disso. Ela também doou o cabelo. Eu doei meu cabelo para cabelegria. Eu acho que é uma página no Face, é um trabalho muito bonito que doa para crianças. Eles confeccionam e doam para crianças. E da ação, laço rosa também. A laço rosa, né? Que recebe cabelo e faz as perucas. Todas essas tem o link na nossa página para quem quiser doar. Aí entra pela nossa página e consegue ver o laço rosa, a cabelegria, porque aí tem a explicação de como é que tem que cortar o cabelo, quanto que tem que ser, tem uma quantidade mínima. E aí isso tudo está explicadinho lá. Mas a gente, como nosso grupo, ainda não tem essa confecção de perucas. Isso. Mas eu acho que só em conscientizar as pessoas, que você vai cortar o seu cabelo, que você pode doar para alguém que está precisando. Minha sobrinha agora, Letícia, de 10 anos, cortou o cabelo até a cintura e falou, tia, eu doei para criança com câncer. Quer dizer, você já cria, até na criança, uma conscientização que precisa ajudar. E o que é cabelo? O cabelo é quase que nem capim, né? Cresce, corta e ele cresce. Com certeza. Então, que bem você pode fazer uma criança, quando você doa um cabelo para ela poder fazer uma peruca, que não é uma coisa barata, né? Para uma criança que tem dificuldade, que está com câncer, peruca é caro. Enfrentar esse problema. Para a criança, não é pior, porque a criança de lenço chama muito mais atenção do que até uma mulher, um adulto, né? Então, acho que realmente é uma coisa que tem que ser conscientizada. E a gente percebe nisso tudo, que eu sempre é uma tônica do nosso programa, que o amor, ele tem que estar em todo lugar. O amor da amiga pela outra, o amor da criança que doa o seu cabelo, o amor daquele que faz um trabalho de doação, de carinho, de parceria, faz toda a diferença no nosso mundo. O amor está se esfriando no final dos tempos. A gente sabe disso. Mas cabe a cada um, cada um de nós, ajudar uma colega, ajudar uma amiga, ajudar um colega de trabalho. E perceber que através só do carinho, da amizade, tudo muda, né? Se cada um puder fazer alguma coisa apenas em seu entorno, já é uma grande coisa, não é? Se todos fizerem... Com certeza, Natália. E você terminou a sua quimioterapia, você não está fazendo mais nada agora. Olha como o cabelo está lindo. Ah, o cabelo não cresceu? É, o tratamento eu já terminei, né? Fiz a quimio, terminou dia 8 de abril, nós fizemos um café da manhã das mulheres de lenço para comemorar. E ainda fiz a radioterapia, 30 sessões, terminou em julho. E desde julho eu acabei o tratamento. E agora eu faço uso da medicação, né? Que as mulheres às vezes têm que tomar, então eu tomo um remédio, vou tomar por 5 anos essa medicação. Então, esse outubro tem uma... vai ser uma comemoração para você, esse outubro rosa. O que ele significa para você? É, significa... nesse momento significa realmente a cura, né? Eu estou comemorando, né? O todo, tudo aquilo que eu passei com graça de Deus, com muita ajuda dos meus amigos, com apoio, bastante apoio. E graças a Deus eu venci, hoje eu posso dizer que eu venci o câncer. Vitória, né? Vitória. Fiz a minha ressonância magnética das mamas agora, deu tudo perfeito, tudo lindo. Minha médica bateu o palmo, disse que está tudo perfeito. Então, acho que agora, daqui para frente, é o que a gente já... Eu já até coloquei algumas vezes no Facebook, eu falo, é um recomeço do fim, né? O fim de um tratamento e um recomeço mesmo. Porque a gente renasce, a gente começa com outros olhos. A gente começa a viver a vida com outros olhos. E agora é só ajudar as outras mulheres, né? Porque agora a nossa responsabilidade, depois da cura, é passar para as pessoas que têm cura, que dá certo, que resolve. E que a gente consegue a vitória. E está aí, Natália, é um exemplo, como tantos outros exemplos que nós temos por aí, né? Com certeza. Eu quero agradecer a participação de vocês. A deputada também tem os contatos. Se vocês quiserem falar conosco, tvcomdeus.rj.gov.br Qualquer tema que vocês queiram ouvir nesse programa, é só mandar a sugestão. Obrigada, deputada. Parabéns pela sua história de vida. Obrigada também. Parabéns por ajudar ela. Se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerge.tv ou enviar suas críticas ou sugestões para o e-mail. Fale conosco, arroba tvalerge.tv TV Alerge, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho